A Comissão Interamericana de Direitos Humanos expressou nesta sexta-feira preocupação com as denúncias do que considerou irregularidades, arbitrariedade e ausência de garantias ao devido processo no impeachment de Dilma Rousseff. Em nota oficial, a entidade da Organização dos Estados Americanos admitiu que a figura do julgamento político existe na legislação de vários países latino-americanos, mas destacou que todo procedimento sancionatório deve contar com as garantias mínimas do devido processo. Ainda segundo a nota, o respeito a essas garantias mínimas possui particular relevância naqueles assuntos que versam sobre funcionários públicos eleitos pelo voto popular, como é o caso de Dilma. Na quarta-feira, o Senado decidiu o impeachment de Dilma, que tinha sido eleita em 2010 e reeleita em 2014, alegando a realização de operações fiscais e creditícias oficiais sem a aprovação do Poder Legislativo. De acordo com a Comissão Interamericana, a destituição de Dilma ocorreu através de um julgamento político sobre o qual se propuseram questionamentos em relação às garantias do devido processo. De acordo com a nota, a entidade considera de especial importância a observância que as autoridades competentes do Poder Judiciário do Brasil proporcionam a este caso. Defenderam a patria brasileira!